Fala galera, tudo certo? Tô fazendo um videozinho aqui rápido pra mostrar pra vocês o resultado do polimento do fio do meu Kershaw Creel Então aqui eu tento mostrar pra vocês o resultado do polimento Isso aqui foi feito com um estrope de couro que eu mesmo mandei fazer E com uma pasta jacaré aquela de óxido de cromo Então como vocês podem ver ficou bem brilhoso, ficou espelhado Dá pra ver que a lâmina reflete ali o desenho que tem no papel E sem falar que também ficou bem interessante o fio aqui Vou tentar mostrar pra vocês Dá pra ver aqui o canivete até Só que tem gente que filmar com a mão aqui, que coisa tá meio difícil Dá pra ver que o canivete até com uma certa facilidade ele já Ele entra no papel nesse sentido Então Isso não é uma coisa muito fácil de fazer Ele praticamente depila o papel Sem atravessar a folha Então é isso, um video rápido pra mostrar pra vocês Depois se vocês acharem interessante Deixem aí nos comentários que eu Que eu mostro como é que se faz, é bem simples Um abraço Um abraço